Tô com o Cash Eu venci? Eu jamais vi um ninja assim Os habitantes do Mesa estão de olho na terra Venha me enfrentar Já estou enfrentando, será muito fácil acampar com você Ouça bem, Jaspion Você tem a missão de defender a paz deste universo Você tem a missão de defender a paz Você tem a missão de defender a paz 5, 6, 7, 8 Numa distribuição, tokusatsu.com.br O Fantástico, ou não Tô com o Cash, tá no ar Eu sou o Gil E depois de passar uma semana com o Kamen Rider W Vamos passar uma semana com o Kamen Rider W de novo Porque hoje, ou Double também, tá? Falem como vocês quiserem aí, fiquem tranquilos E... porque hoje, né, é dia de falar de Futopiai Ou futotantei Ou futopi mesmo, como a galera que tá falando por aqui Não tem problema, né, Curoda? E essa pessoa só, Curoda? Então, problema eu não sei Mas a gente recebeu uma polícia da pronúncia aí E pediram gentilmente pra dizer Futopiai Que, por sinal, na época, você lembrou Maravilhosamente bem Que lembrava Magnum P.I. Não é? Magnum P.I. é E, assim, gente Futopiai é o correto Futopiai é a cidade Vocês devem... Quem não conhece Ou quem já conhece Ou quem no último TokoCast já sabe, né? Tantei É detetive Que eu aprendi, inclusive, com o meu amigo Senna E... P.I. é Private Etéja Tranquilo, né? É isso mesmo Porque ele é um detetive particular O Magnum também era E na hora que eu ouvi Futopiai Eu só lembrei de Magnum P.I. Por isso que eu fiz a ligação, né? Croda, quem são os investigadores aqui? Quem está conosco aqui pra desvendar Todos os mistérios de Futopiai Nessa continuação de Caminhada E.W.? Vamos primeiro pro nosso convidado Na verdade, hoje temos dois convidados Mas primeiro ele Que é o Midas das Legendas Ele que é responsável aí Por fazer a alegria De muitos TokuFans Com as suas legendas Pelas redes de streaming E pelos cinemas Que honra, hein? Temos ele, Gustavão Olá, galera Bom dia Boa tarde Boa noite Mais uma vez aqui nesse Ilustríssimo TokuCast Mais do que especial, né? Porque, querendo ou não Fui alocado em Futopiai E foi uma tremenda de uma honra Atoei até Dei uns presentinhos aí Nossa, tô feliz pra caramba Então, mais uma vez Obrigado aí E vamos nessa Ele também, diretamente Do Rio de Janeiro Que... Caminhada W É uma das suas séries favoritas E... Leva o nome Da série aí Aos quatro ventos Tem cosplay Tem Gaia Memory Tem... Contou muita história No cast passado Sobre W Temos aqui Uma Ferrari E aí, galera É a Luca Ferrari Aqui na AIA É... O Hidari Shotaro Oficial De... Dos espaços Tokusatsu É isso aí É o time de Dragon Oficial Você é O Shotaro Oficial Com toda certeza O Shotaro Oficial É isso aí Muito bom E ele também Da nossa equipe E ele Faz parte da Da enciclopédia Tokusatsu Ele que sabe Bastante coisa Ele O homem O mito Além da cena Seja bem-vindo Eu acho que você chamou A pessoa errada, cara Não é? Nossa Deixou o cena até sem graça Caguejando Não falamos metade, né? Eu até perdi a piada Que eu ia falar Que o pessoal chama Também de Futo 3,14 Caramba, cara Que pideira Eu disse que não aprovava Que agisse sozinho Felipe? Pelo visto Não consigo abandonar Esse meu parceiro Imprudente e apaixonado E aí Vamos com o de sempre Que eu preciso da sua metade Do poder, parceiro Claro Bom, galera Futopiai Fututantei Como eu já falei Na abertura É um anime Porque o nosso cast É pra falar do anime Claro, né? Mas ele é um anime Baseado em um mangá Tem o mesmo nome Inclusive Escrito Sanjo E ilustrado por Masaki Sato Serializado lá no Japão Pela Big Comic Spirits Ou Shogaku-kan Desde 2017 Tá rolando até hoje O mangá Certo? O mangá ainda não acabou Parou no volume 13 Se não me engano Mas acho que vai vir mais Isso O último tankobon Que saiu É o 13 Inclusive tem uma curiosidade Muito legal Sobre isso aí Que quem escreve Esse mangá O Riku Sanjo Que é o Ele escreveu Os episódios Da série W também E ele é co-criador De ninguém menos Do que o Fly, cara Ele é o co-criador Junto com o Coginada Do Fly O Dai, né? Do Dragon Quest O Fly Aquele da musiquinha Aquele que quer a paz Que o inimigo destrói Ele mesmo A paz que o inimigo destrói Sensacional, cara É por isso que é tomado Essa musiquinha É Bom, tanto o anime Quanto o mangá, né? Porque é a mesma história Traz aí a continuação Para o Kamen Rider W Mais ou menos Uns dois anos Após o final da série Após o final da série Contando os eventos Dos filmes também, né? Porque no anime, né? Por exemplo O Ryu e a Kiko Estão casados E eles casam Num filme Posterior ao final da série Certo? Isso É o filmico Junto com o Kamen Rider Oso Também teve uma peça Isso eu achei sensacional, gente Porque eu Não me toquei nisso Na época Eu acho, sei lá Eu tava fugindo das notícias Também de Futopia E até por gravação De TokoCast Pra esperar quando fosse gravar Pra ver direito e tal, né? Mas também teve uma peça De teatro Em 2022 Até como Não sei se teve agora Em 2023 Mas eu sei que teve Tokio Osaka Osaka, né? Que é o Futopia E cara Eu vi uma cena Ficou bem maneiro O principal que divulgou Que saiu até Nas redes sociais É a própria cena De Henshin Que fizeram Um esquema Muito bom Com panos E luzes Claro No Japão A galera já faz isso Faz isso Nos stages De Sailor Moon Tem muito isso, né? E fizeram Com esse do Futopia Do Kamen Rider W Do Henshin Ficou bem legal Os próprios stages De Kamen Rider De forma geral Eles já tem Esse esquema De botar Do pano Pra poder Projetar coisas Em cima E a troca De De pessoal No palco Pra poder Sair os atores E entrar Já as formas Transformadas Meu sonho Com cosplay Vamos tentar Viabilizar um dia Teve distribuição Exclusiva E o Next Passou, gente A meia-noite Toda segunda-feira Entre agosto E outubro De 2022 Lá no Japão Entre agosto E outubro De segunda-feira Também passou Em uma outra Em outro canal Pelo que eu entendi Achei um pouco confuso Mas tem Ali o Next Tokyo MX Eu não sei se é canal Se é distribuidor Sun TV Também teve passagem Pela BS11 E a Toei Channel A partir de dezembro Do mesmo ano Cara, assim Passou bastante Sempre horários noturnos Teve meia-noite Dez horas da noite Onze e meia da noite Até porque É por conta da censura mesmo Por isso que eles preferem Passar mais tarde Eu tava lendo sobre isso Inclusive Que a abertura Que Tem uma personagem Que ela Eu não sei o nome da roupa Que ela usa Ela não usa um negócio Meio que por baixo Ela é sensualizada No anime É pra qualquer outro Daqui a pouco Eu acho que a gente Entra nesse assunto Por conta de censura Também a abertura Só mostra a roupa Que ela usa A partir de um X episódio E tal E aí Os dubladores Eu não vou estar todos Mas os dubladores Lá no original Eu achei isso muito maneiro Quando eu vi a primeira vez Eu achei que inclusive Eram os atores Pelo menos eu De relance Não tinha reassistido Mas os atores Principalmente Acho que se não me engano Que fazem o Shotaro O Felipe A Kiko E o Uriu O Axel Eles fizeram também As vozes No jogo Coming Rider Memory of Heroes Que é um game Da Bandai Se não me engano Em 2020 Vocês jogaram? Alguém conhece o jogo? Sim, é maravilhoso Eu senti Aquele jogo Precisava de um filme Não, inclusive Recentemente Eu tava até jogando Que eu parei Numa parte do jogo Que eu tava morrendo Para um caramba Aí finalmente Eu passei Depois de sei lá Um século Passei Por questão de curiosidade O dublador Do Rio Do Axel É o mesmo dublador Do Saito One Punch Man Japonês E da Kiko É a voz Da Maki De Jutsu Kaisen Que faz muito sucesso No Japão Mas são vozes Algumas vozes São conhecidas E se não me engano Foi em 2022 Também Que foi anunciada Pela Crunchyroll Certo? Pela Crunchyroll Não, em 2021 Na verdade A Funimation Tinha anunciado Né? O Gustavão O Senna Não sei se vocês vão lembrar Mas Porque a Funimation Comprou a Crunchyroll Certo? A Funimation E quem anunciou Primeiro foi a Funimation Obviamente Isso Inicialmente Foi a Funimation Porque foi no dia Que a franquia Kamen Rider Fez os 50 anos Eles tinham anunciado A exclusividade Do show Do anime Na verdade Aí eu fiquei assim Triste Pô, não vou trabalhar Nesse anime E tal Aí veio a compra Da Funimation A Funimation Comprou a Crunchyroll Porque a Crunchyroll Porque a Crunchyroll Ela era uma coisa Uma empresa Vamos dizer assim Do grupo Warner Aí agora Como a Funimation É do grupo Sony Agora hoje A Crunchyroll É uma Branding Do grupo Sony Então aí Depois de conversar Com todo Todo o Japão Lá Pra explicar A compra E Ficar certinho As distribuições Anunciadas Pela Funimation A grande maioria Foi alocada Dentro da Crunchyroll Porque logo logo A plataforma da Funimation Vai morrer Então Pra ficar tudo Numa coisa só Futuramente Vai ser tudo Crunchyroll Agora Aí quando eu fiquei Sabendo que o anime Ia vir pra gente Falei Falei com o meu chefinho Falei chefe Um pauzinho aqui Um pauzinho ali Um gaiaquinho Um chimassa ali Quero ser Eleito democraticamente Pra esse anime Muito bem E Cara E depois de 16 meses Aproximadamente Do anúncio O anime estreou E foi uma estreia Mundial E antes da gente Falar Da história Tal E como eu sempre faço Quando a gente fala De coisas que passaram Por aqui Principalmente Vamos falar um pouquinho De como chegou a notícia Pra cada um de nós Até pela parte da dublagem Quando se for a notícia Claro que eu fiquei animado Animadíssimo Eu fiquei muito animado Porque Principalmente porque Eu já sabia um pouquinho Do teor do mangá Eu falei Pô o anime Vai ser um anime Bacana né Até a gente tava conversando No esquenta né Sena Não foi um anime Infantilizado No sentido Não de ser uma história Pra criança Porque Kamen Rider É pra criança Mas também Mas por ser tipo Uma versão SD Sabe Os negócios assim E Isso me atraiu bastante Também por ser uma comediazinha E tal E eu fiquei bem animado Quando anunciou Depois que teria dublagem Opa Há potencial né Porque Pra nós Fãs de Tokusá A gente aprendeu Há muitos anos Vivendo sem dublagem E conseguimos viver sem Mas saber que teria uma dublagem Desperta a curiosidade A atenção E de certa forma Ajuda a renovar o público Também né Então eu fiquei bem animado Quando Quando teve todos esses anúncios Quando houve o anúncio Do anime em si Eu sei que A gente conversou Divulgamos Mas não tem como Não citar Que quando Rola O anúncio Que vai ser dublado E quem vai dublar Houve uma coisa Que Nos deixou felizes Que foi poder Divulgar isso Nós sabíamos já Alguns dias antes Quem seriam Os principais né O pessoal procurou Os veículos de Tokusá Os veículos de De imprensa De anime né No caso Porque são duas coisas Relacionadas E falou Pô a gente vai anunciar Tal dia Tal horário Dali pode mandar bala Pô que legal Muito obrigado E aí Ficamos felizes E até fizemos uma ação Aí Nas nossas redes sociais Com Com sorteio De De vale mês De Crunchyro Pra galera Poder assistir dublado Então eu gostei disso E a gente falou Muito Sobre isso O primeiro O primeiro material De Kamen Rider Dublado Desde RX Foi o que 93 Por aí 4 Mas a gente teve O Cavaleiro Dragão Dublado Conta também Vai ter haters aí Viu É Ó O Kamen Rider Black RX Ele foi 95 Mas com produção Japonesa Kamen Rider Com Renshin Então é desde Dessa época Masked Rider É Mas é um É um parêntese Nessa história Teve a última Embridade do Black Dublado aqui E não foi ao ar Ainda também Um dia vai Você Agora É a hora E aí eu falava Eu falava aqui em casa Agora eu vou assinar A Funimation Quando acontecer isso Eu vou assinar a Funimation E o que aconteceu É que eu assinei a Crouch and Roll É verdade É verdade É verdade É isso Por causa de Futopia Inclusive Eu assinava antigamente Por causa de Ultraman E aí acabei parando De assinar Quando parou de sair Os novos E também a A Tsuburaya começou a lançar No YouTube Aí eu voltei só por causa de Futopia Só virei assinante Por causa de quê? De Kamen Rider Assim Foi uma coisa diferente Porque Eu tive os meus amigos Que Sempre ficam assim Ai meu Deus Lá vai a pessoa Que vai falar de Tokusatsu Kamen Rider de novo Não vai parar Meu Deus E aí eu pude Além de indicar Que eu sempre indicava Forza Porque Forza Parecia Roteiro de anime Numa série E aí eu realmente Tinha um anime Para indicar Para os meus amigos Que gostam de anime E que assim Dá toda oportunidade Das pessoas Quererem assistir A série Então assim Ao final Eu já estava indicando O que no último filme Que um dos últimos filmes Da série Não Mentira Do que um dos primeiros Filmes da série Vai conectar ali No final da história Do anime Então Já fiz o pessoal Assistir live action E o anime Não necessariamente Você vai ter visto A série E os filmes Então se você gosta Você tem que correr Para ver Porque você vai se interessar Por ver mais histórias Então você tem um mundo De live action Para ver Né Lucas Isso A tática é ótima Todo mundo que assistiu O anime Assistiu o anime Querendo acreditar Que seria legal E acabou gostando Né Tem o caso Do meu amigo Que ele já falou Toda vez que ele olha O Felipe É assim Eu vou fazer o Felipe Com você Eu estou no espaço Tocosato Ano que vem Com você Mas assim E ele é uma pessoa Que é de Marvel DC e anime E agora É que a gente foi Pegar a série Para ver Porque agora Assim Eu fui mandando Um pedacinho Falei assim Ó isso aqui Do anime É referência A isso aqui Da série E qual é o episódio É porque Abre brecha Para a pessoa Se interessar Pelo Tocosato Então Foi invertido Eu acho Isso é um exemplo Prático Né De que Realmente Isso aconteceu As pessoas Podem se interessar Pelo Pelo original Japonês Por causa Do anime Então Isso eu acho Muito bacana E assim Acho que o mais legal Foi o que aconteceu No Ressaka Friends Desse ano Que eu fui com a versão Do anime Do Shotaro E assim Tinha gente que chegava E falava assim É do anime É de Futupiá Sabe Tipo Ai meu Deus Sério Aconteceu As pessoas assistiram O mesmo fã de anime Estão assistindo a gente É Eu gostei Fiquei empolgado Eu fui atrás De Eu sabia Da existência Do mangá Mas eu nunca Tinha lido Eu fui atrás Pra ler E vi que até De meio Gokai Era ser meio difícil Achar o mangá Pra ler Não tem muita coisa Então eu falei Ah vou esperar Sai o anime Agora Tem online né Eu achei meio Gokai Mas não tem até onde Tá Não tem onde Na época Hoje já tem mais Eu digo na época Do anúncio Hoje já tem mais Capítulos traduzidos Provavelmente E assim Eu tenho uma amiga Que ela não gosta De Tokusatsu Ela não quer ver Não quis ver A outra Mas ela adorou O Tokusatsu Então tem isso também Eu acho legal Trazer pra nova galera Eu quero que seja Bem divulgado Eu quero ir na feira Ver um pack Da Aqueles brinquedos Sabe Ter o Shrek Ter o Kamen Rider W No meio Assim O Buzz Lightyear Eu quero isso aí Bom Eu sou suspeito Mas assim Eu gostei muito Do que eu vi no anime Eu sou basicamente Igual a vocês Eu não li o mangá Eu vou ler o mangá Inclusive logo logo Porque eu fui meio louco E trouxe os 13 volumes Aqui pra casa Consegui um lote No Japão E cara Foi diferente Porque Eu não sei se vocês Repararam isso Que eu reparei Provavelmente deve ter reparado Porque por exemplo Quem não assistiu A série live action O Tokusatsu em si Pode ver tranquilamente O Futopia Que não vai se perder Assim Tá certo que algumas referências Vão ser perdidas Mas no geral O que eu senti foi Mostram algumas coisas Que é o meu caso Eu não ocupei tudo E tinha umas explicações Tinha Por exemplo No anime Quando a gente assiste O primeiro episódio Tem todo aquele background De como que surgiu O W Que são os eventos Do filme Do filme da série Que chama Begins Night Assim Em tradução livre A noite onde tudo começou Então tem todo aquele background Que o pessoal relembrar E eu achei isso muito da hora No anime Agora No primeiro episódio No caso Agora o que eu queria falar Em específico É o seguinte É por exemplo Pra quem não viu O live action Você Basicamente é o seguinte Você pode se sentir A própria personagem Tokime Porque ela É meio que a ligação Com o público Que não tem Todo aquele background De quem que é o W Ou pra explicar o nome Do anime Que é Futopiai Ou Futotantei Quem que é Esse detetive Da cidade de Futo Então as coisas Vão acontecendo Ela vai aprendendo E aí Ela meio que se conecta Com o público Porque ela é como se fosse O público assistindo Esse anime Sem saber Esse background do W Eu achei isso Essa pegada Muito interessante Tem um momento Que é Pra mim Isso que você falou Totalmente Que é quando ela Ela vê que A Kiko tá falando Ah, meu maridinho Se transforma numa moto Tal Não sei o que Fala numa moto Como assim, né E no último episódio De Futopiai O décimo segundo Ele vai O Jotaro chama A Tokimi Pra conversar Fala Você tem tempo Hoje à noite E aí É uma das últimas palavras Ele fala Desse Beginner's Night Que ele vai contar Pra ela Como tudo começou Do jeito que você falou Agora Então Até fiquei Eu curioso agora A assistir Esse filme Porque aí também Quando começa a segunda temporada A gente Já tá mais ligado nisso É bem interessante Não, achei muito interessante Essa pegada Mas eu te falei A ideia não era necessariamente Assistir ao filme É assistir a série Pra você entender Quem que é O detetive de Futo No caso O Kamen Rider W Então assim Foi uma jogada Uma sacada muito boa De quem produziu o anime E nessa questão Da conexão dela Com o público As próprias anotações Que ela vai fazendo À medida Que ela Vira assistente É assim Todas as explicações Que por acaso Tenham ficado Por fora Ela vai completar Ali Quando ela começa A ter as anotações Dela Inclusive Quando a gente Tanto As legendas Que estão ali Na tela Que não são as legendas De fala Elas vão mostrando Assim Tá bem detalhado Quando você pausa Pra você ver O que que tá anotado ali Que é o resumo Acho que Que todo mundo precisa Pra entender O que tá acontecendo Mas isso é bom Não ambienta a pessoa ali Que nem a pessoa Que não viu a série Acaba se ambientando Pra compreender Mais rápido Ali sem atrapalhar O desenho lá Do que tá acontecendo E isso pra mim Foi bem legal Eu gostei bastante Desse ponto Não atrapalhou Não ficou com flashback Sabe Atrapalhando ali O decorrer Da história Isso foi bom Vamos aproveitar esse papo Acho que Me ajudem até Principalmente você, Luca Vamos ambientar Mais ou menos Como é que as coisas estavam A série acabou A gente foi da série No último TopCast Nós não falamos Dos filmes especiais ainda Falaremos Provavelmente Com certeza Em algum momento O TopCast ser eterno No eterno A gente vai falar também É, tem o Eternal Pra gente falar também Mas dá pra gente Ambientar um pouquinho Como a gente comentou No começo O Ryo e a Kiko Tavam casados Ali Como no final da série O Fibre já tinha voltado Então eles voltaram Até a vida deles De detetive particular E como o Shotaro Diz no anime A maioria era Pra procurar gato E eu acho Que a partir daí Acho que entre Essa última aparição Deles em live action Até aqui Vamos tirar Aquele especial Da Aguilera E da Jean Que também é posterior Não tem nada Então são É que assim Não dá pra contar Entre o final da série Vai E entre a última vez Que eles apareciam Em live action Ali quando eles casam Dá pra falar o que? Que ali é um espaço De quanto tempo? Um, dois anos? Oficialmente são dois Dois Nesse espaço ali Então aí quando vem a série Então a série vem Quase que exatamente Após o casamento Então O anime, né? O anime deve vir então Se a gente for traçar Uma linha do tempo Quase que pouco tempo Depois da última aparição Deles em live action No casamento ali Podemos dizer assim, né? É porque o especial Do Axel Também acontece Já acontece Pós o casamento, né? Então acho que é desse ponto É, tem o especial Do Axel também Verdade E, vai, é isso, né? Basicamente isso Então quem assistiu Tudo de W Vai se ambientar por aí Eu vi quase tudo Eu nem lembro mais Que eu vi Que eu não vi Tanta coisa Que eu já vi Nessa vida De Tokusatsu Todo sinopse Quem pega pra ler Vai pegar lá Que é a pós A carta do museu Que é a organização E tal Futu seguiu a vida Mas ainda tem Umas Gaia Memories Perdidas ali Ainda, inclusive Fala no anime Que elas são medidas Inclusive mais caras, né? Porque são poucas Que sobraram E aí sim aparece, né? Nós fomos apresentar Alguns personagens novos A primeira é a Tokimi Vocês sentiram já Que tinha alguma coisa E a Lokuna apareceu? Sentiram o que, assim? Porque quando eu vi A primeira vez Eu tava até desconfiado Que ela ia ser uma Dopan de cara Ia ser salva E já era, sabe? Assim, o que não desconfiou isso É porque a gente tem Jogado por aí Vários scans do mangá, né? Então a gente Assim, dá pra entender Com isso Mesmo sendo apresentado agora O anime Que, tipo É uma É uma personagem da série E combinou, né? Caiu bem Eu achei que foi legal Porque a Tokimi vem Ela tem a memória Inclusive, depois descobre Que é a Joker, né? Lá dos Dopan E ela é toda misteriosa Eu acho legal também Essa parte Porque ela é toda misteriosa Tem vários mistérios Ao redor dela Principalmente depois que Aparece a galera Da Futurreversa, né? Que é a cidade Meio que fantasma Ali dos Dopan Vamos falar daqui a pouco também E por ela ter esse ar misterioso E também Se tornar Meio que um Um par romântico Puxo o tarô Eu senti que não atrapalhou A construção das relações Também que nós já conhecíamos Entre eles, né? Até o lancezinho Do ciúme ali No começo do Felipe Também Foi divertido Assim, de certa forma, né? Foi muito bom O momento da explicação É o melhor É um dos melhores momentos Pra rir pra caramba Da série Sim, sim É porque é muito bom Porque aquilo é muito o Felipe, né? Ali Vem a informação nova Ele vai pesquisar ela Completamente, né, cara? É que todo pro Felipe É meio que novidade, né? Por isso que quando ele Fala em japonês Que homem, bukai Que é tipo Que fascinante Que doideira Ele se empolga Ele se empolga A série, inclusive Ela é dividida por Pequenos arcos Igual no Eu tô falando a série, né? O anime, né? Mas vocês entenderam Ela é igual a série, né? Ela é dividida mais ou menos Por arcos ali, né? Um, dois ali Três episódios Relacionados a um caso Que o Shotaro O Felipe E a Kiko Estão lá tentando resolver Junto com a Tokimi Tokimi Que No começo aí Achavam que ele era assassino Da galera E não era, né? Acabou se tornando Graças a uma ajudinha Do Ryu Ficou solta Pegou uma condicional Né? O trabalho É ser assistente Do Shotaro E assim, na série Kimi de verdade E depois Quando aparece lá O Bandou O Aurora É E... Mas eu achei muito divertido O fato de respeitarem A série De ter esses Mini arcos Assim, sabe? É... Enfeitando o dopam Da vez Eu, pelo menos Essa parte é bem maneira Principalmente o episódio Que tem Que tem aquela Minazinha que é Pedrogramadora Que faz o jogo lá Faz o análogo Do Monster Hunter Ela também é a idol, né? É Monaco Monaco Moriguchi Monaco Moriguchi E os mistérios São bons, né? Tipo, por exemplo Esse aí mesmo Você pensa, por exemplo Dá pra pensar Que o produtor dela lá Que é o assassino Não é? Eu sou muito bem escrito Eu tinha certeza Que era ele, cara Não, eu achei Que ele era Sabe o que? E não me falou Eu achei que ele era O ninja Que aparecia Para enfrentar ela Na versão LiveX Aí depois que explica, né? Por que ele machucou a mão Eu falo Ah, ele deve ser Aquele outro cara, né? O melhor arco Pra mim, assim Foi o da O da família Da cachaça É, da cachaça Lá da Do Como que era? Cagamino Que eu acho que é a família Cuia Cuia que ama o cagamino E tem a veinha lá Que é a avó dele Que usa A dona Kiko A veinha Do álcool Álcool Cachaceira, hein, velho Aquela lá A tia Kiko ali Pede De Kana Tem uns apelidos Tem um monte de apelidos O cara veinha Esse arco acontece Em três coisas Muito maravilhosas É um episódio típico De história de detetive Né? Que é o assassino Dentro da mansão Você tem a referência Ao episódio Que os personagens Cantam, né? Com a máscara É aquela máscara, né? Do episódio Que no live action Tem a É que eles cantam, né? É que tem até A participação do Mizuki, né? Do Tiro Mizuki E uma apresentação Assim Uma entrada Triunfal Para a explicação Do Henshin Do Xtreme Cara, e você falou De investigação É realmente, cara Olha, eu recentemente Lucca, eu assisti Aquele Glass Onion Da Netflix Eu não vi ainda Da linha do Naive Sout, né? É, isso Adoro filme de detetive E tal, né? De espionagem E, cara Foi uma delícia Assim Foi um Agatha Christie Ali Um, sabe? É, esse tipo de De história Que a galera Se prende num lugar Para poder Depois E o detetive Está lá Para desvendar O assassinato Eu achei fantástico Para mim É, assim Não vamos entrar No detalhe de todos os arcos Até porque não vai dar tempo Até é bom Para quem está ouvindo E não assistiu Correr para assistir Mas esse arco Acho que é o último Ali dos Soltos Para entrar no arco Principal No final E é sensacional Bom, como eu falei A gente não vai entrar Em muito detalhe Em todos os mini arcos Que tem dentro da série Vamos para o arco principal Essa parte De futo reversa Tudo tem ligação Com o museu Ali, né? Porque A veinha lá Da cachaçera Tinha ligação Com o museu E principalmente O Kido aqui O Kido Ele é um Um dopanto Super mega Igual a galera Do museu, não é? Que tinha o cintinho Que se transformava Em diferente, né? Tem outro cinto É, o cinto é diferente É diferente, né? O Aurora E ele tem uma galera Que trabalha para ele Que serve ali Além de ele ficar Juntando, né? Dopantos Lá nessa foto Reversa, né? E também testando A força dos dopantos Pelo que eu entendi Ele é um cara que Também está fazendo Alguns tipos de experimentos Depois conta também Quem ele é Vamos falar daqui a pouco E quem acompanha ele É o Scream O Brachiosaurus E o Reactor Inclusive também O Reactor Ele quer Eles fazem proposital Isso, né? É, eu achei Que ele quer o Brachiosaurus É Você fica com essa Até o final Você acha que é ele, né? É É que eles são Meio que o análogo Da família do museu, né? Eu acho que é pra fazer Você lembrar disso É, mais ou menos isso aí Ele é um Puta, é um baita De um dopanto O Brachiosaurus, hein? Controlador de mente também, né? Na hora que ele tenta Testar a Tokimi também, né? E a Tokimi Pelo memória dela Que a gente só vai descobrir Numa próxima Por ser Joker também Ela Com certeza também Era da gangue dele ali, né? Dá a entender aí Que ela era de lá, né? Achei até que eles Iam falar que ela é irmã Do bando, sei lá, sabe? É É porque Como eu falei Que eles são análogos Do museu Ela é um análogo Do Felipe, né? Ela também não tem a memória, né? Igual o Felipe também Não tinha direito, né? Exatamente Não, e tem o próprio bando Falando, né? Que, ah, o seu tempo De ficar livre por aí Já tá mais ou menos acabando, né? Já tá na hora de voltar Mas, assim O fato de Terem Na hora de fazer o teste Da memória Ela poder ser outra, né? De repente Dá a entender Que não é a Joker, né? Exatamente É o outro lado Pô, e se tem uma Joker Pode ter uma Cyclone também, né? Exatamente É um chute Não sei Eu não li o mangá Então é um Chute Você lembra qual que é a história Do bando? Do Yoki de bando? Porque ele também Era um cara normal ali Que também se envolveu Com o museu É que não tem Muita história dele Porque até o O Felipe explica, né? Que Mas o Felipe fala um pouquinho O que ele fazia Ele fala Ele fala que ele tinha muito dinheiro Ele começou a se envolver Com o museu e tal Só que a biblioteca Que ele tem acesso Que é a Gaia Ela só tem Informações sobre As coisas que estão aqui Ela não tem informações Sobre o que está lá Na cidade reversa Entendeu? Então ele fala Tipo Depois que ele entrou Nessa cidade reversa O que ele fez A gente não sabe Entendeu? Então provavelmente lá É porque assim A história também gira Nesse novo tipo de dopanto Que são os high dopes Que são dopantos Mesmo sem usar a memória Eles têm alguns poderes Por exemplo O cara que é o reator lá Ele é meio Superman Solta um parado É que indica também Que quanto mais tempo Eles ficam também Eles ganham poderes Igual a velha da cachaça Sim, sim O Pendrive vai ficando viciado Cara, muito bom E de personagens também Todos os personagens Foram bacanas no desenho E legal que trouxe também Os policiais Que servem pra porra Só uma coisa que eu tinha Notado aqui pra falar Que você falou do bando A gente estava falando Do teatro Quem faz o bando No teatro É o ator que fazia O Kirihiko O Nasca Ele é o mesmo ator É nada É sério Fala com tranquilidade Nossa, é o Nasca Que interessante É o Nasca Nasca reverso Tem os policiais também Que não servem pra nada Eles aparecem bem pouquinho Fazem parte da história Aparece por alto também Os informantes A gente tem um watchman Realmente interage ali Mas você tem Na hora que o Chotaro Vai procurar na cidade A gente vê A Queen Elizabeth A gente vê O Santa Sam Vê os outros Informantes Uma coisa A gente não falou isso No cast de W Mas uma coisa que você Puxou legal aí De parecer Essas histórias Detetive Como a gente Parecer É claro que é uma história Detetive Mas quero dizer Em relação a Hollywood Literatura inglesa Essa parada De ter sempre um policial É que tem Muita coisa Vem lá Desde o Arthur Conan Doyle Agatha Christie Muita coisa é reprisada E essa parte De ter um detetive Meio que alívio Cômico Ou meio que Ajudando Ajudando Atrapalhando Vem dessa época Também Porque o Sherlock Holmes Também tinha Que era o Inspeitor Lestrade Então Conversando agora Me veio esse ensaio Agora não tinha Pensado nisso Do cast Porque a gente acabou Não abordando esse assunto Mas é bem isso mesmo O Jim Que é aquele Que tem a coisa Para coçar as costas Ele sempre Quando não dá Para a polícia Ele sempre Dá uma Uma pista Alguma coisa Para o Chotaro Porque sabe que Dali para frente Eles não vão conseguir Resolver Mas a gente É o pai Inclusive eu vi um Igualzinho na Liberdade Para comprar E gente A gente Dá muito detalhe Do final Para vocês Porque não acabou Ainda Tem tudo Para ter mais Uma temporada Porque a história Não finalizou E nem tem como Também te contar Como acabou Porque não tem Uma resolução Praticamente Eles salvam O último tiozão Do último caso O mistério Que começou Que era o maior Que era o mistério Da Tukime Continua Vai continuar Porque a última luta Final é contra o Reactor Não é contra o Bando Não O mangá O Futopiai Anime Ele está fiel Ao mangá É O anime é baseado Nesse mangá Do Futopiai Esse mangá E aí Essa primeira temporada De Futopiai Vai até que parte Do mangá Porque tem bem A galera Que gosta de fazer isso Falar Pô Vi o anime Até essa parte E aí o resto Eu vou ler no mangá Vocês sabem isso? Eu não li o mangá Então Eu não li Mas pelo teste de episódios Deve ir até o volume 3 4 Por aí Não deve adaptar muito Não Pelo que eu me lembro Por alto De ouvir No cast Do Henshinryo Que eu gravei com eles Eu acho que foi até o 6 Porque no meio Tem um Alguns Tem um volume Que tem uma história Com o Mickey Né? Que não foi adaptada No No anime, né? Então Pula Alguns pedaços Da história do mangá Mas Pelo que eu entendi É até o 6 Mas é porque Não é certinho Do 1 ao 6 Eu até olhei aqui Na lista de capítulos Que o nome é igual, né? O último episódio Chama O Super-Humano A Morte E Não sei o que lá, né? Esse capítulo Termina no 46 Que é o final Do volume 5 Pelo que tá escrito aqui Então eu fico até animado Se você tá no 13 Não vão demorar muito Pra soltar a segunda temporada, né? E ó Até avisar pra É claro que a produtora Que fez o anime Tá nos ouvindo, né? Pô Eu aceito até filler É o Gustavo Aceita o filler Pode fazer Eu sou só legendeiro, cara Quem dera Se eu tivesse as contas Eu sempre reclamo de filler Mas nesse caso Eu não vou reclamar Pode me dar filler Pode se encher, inclusive Daquele finalzinho Todo episódio Tem aquele finalzinho, né? Engraçadinho De zoeira, né? Sim Que eu adorei Inclusive Pode ser isso também, cara É até interessante Falar isso Porque a pessoa Que fez O estúdio Que fez a animação Eles fizeram um anime Bem famoso Que é o Sinfongear, né? Que acho que é das garotas Que Não sei se é com música Com relação, assim É Esse cara Que fez esse anime Do Sinfongear Ele que teve a ideia De fazer esses pequenos extras Nos finais de cada episódio Pra fazer piadinha Com o mundo do Kamen Rider Tanto que tem um lá Que aparece Dá uma referência Ao setup, né? Do Kamen Rider X Cara, deixa eu contar Uma coisa pra vocês Eu tava assistindo Com o meu filho Quando apareceu o setup Ele falou Olha, papai É o Kamen Rider X Que orgulho, hein? Altas referências Que orgulho, hein? Eu olhei pro meu filho, cara Com um olhar, sabe? Assim, de orgulho mesmo Falei Caraca, velho Meu filho, velho Você que tá ouvindo esse cast Educação do Gil Tá 100% E faço igual o Gil, hein? Caramba O Cyclone Foi da minha parte Dos cromossomos Pelo menos Ou o Joker, né, cara? Sensacional Boa, boa Eu olhei aquilo Com uma cara de Não acredito Porque eu justamente Tava reassistindo Eu tava assistindo o Exo Porque é muito provável Que se viu, né? O Keisuke Jin Seja o meu próximo cosplay Que eu seja O meu representante Da show Em breve E o Lil Eu fazia Eu não acredito Isso é muita coincidência É um sinal É verdade Vocês ficam com a impressão De que quando aparece O Kamen Rider Eles tentam meio que emular Assim Quando o Shotaro Shinomori Fazer as artes dele Porque, tipo assim Os personagens normais Sem ser transformados Eles ficam todos Eretos Certinhos, né? Mas o Kamen Rider Ele fica Nas poses Meio inclinadas Meio curvoadas Eu senti que eles Respeitaram muito Muito a série Me lembrou muito Me lembrou muito A arte do Shinomori Eu não senti Eu senti que eles Respeitaram muito a série No visual do Rider Em todas as formas Nas armas Na moto Não no visual O visual beleza Mas eu digo assim As poses Eu não reparei Eu não reparei não Eu queria ser um pouco polêmico Então, já que você não entrou Nesse assunto Eu não gosto do Shotaro Shinomori Também Mas tem uma coisa Que me pegou Acreditar Que eu não sei Se no mangá É assim E eu não sei Se na série É tão escrachado Assim Mas eu achei Muito hipersexualizado Às vezes até Um pouco demais Eu não sei Se Eu acho que na série Não tinha Esse tipo de coisa Acho difícil E não sei Se no mangá Tinha Mas é muito isso O mangá Tem uns peitinhos Ali Desculpa Então Por isso Porque a Tokimi Vira o alvo sexual Da história Porque Tem um monstro Que Na briga Do monstro Gafanhoto A Libélula A Libélula Vermelha Que quase rasga A roupa dela O Brachiosaurus Também Tenta dominar Na mente dela E fala Tira a roupa Então isso Essa parte Me incomodou Um pouquinho Porque Eu acho que Não precisava Mas foi Com certeza Também acho que Não precisa Mas ele fez Com os anime Com os magas Que força mais Então Já estou esperando Já Concordo com você É o que a gente Estava falando Por isso que passou Meia noite Sim Igual você falou Das plataformas Ali O primeiro Que foi exibir O Foto Tanta Foi a Younext A Younext É um serviço De streaming Lá Aí por isso Que depois Aos poucos Foi passando Nas TVs Que TVA A MX Depois foi O canal da Toei Que ela tem O canal dela próprio Aquela Sun TV Que as outras Então É Igual te falei O lance da Tokime É porque É o seguinte Igual falei No mangá Aparece ela Só com os peitinhos Nada mais além disso Então Muito mangá Também faz isso Não tem que fazer Faz parte da arte Até lá Mas no anime Cara Porque como a Toei Sabia que pessoas Mais novas Iriam assistir Então eles deram Uma suavizada Nessa parte É que tem A parada Que eu falei No começo Que ela começa A usar Por baixo Daquela camisa Dela Uma outra roupa Um outro Negócio Então Também Tem Eu não sei Se é Na parte de desenho Na parte de roteiro Mas tem Uma pessoa Na produção Da série Que tem Histórico De animes E mangás Com o Edge Então É daí Que vem Um pouquinho Essa personalização O próprio O próprio Rico Sanjo Se você ler O Fly É que o Fly Assim Mais pra frente Tem história Que vai A personagem Que gosta do Fly Estoura a roupa dela Tem que amarrar Um negócio Assim Então As piadas Dragon Ball De apalpar Essas coisas Então Pode ser Isso daí Ele é Quem escreve O mangá A abertura É uma música nova Mas a trilha Da série Tá presente No anime Os sons Também De transformação Também estão lá Às vezes Parecia Que o cara Gravou no celular Mas tinha também Os sons De transformação Das Gaia Memories Do synth E tudo Isso ficou presente Ainda bem Porque Ficou super fiel Ali A memória sonora Fica tranquila Os efeitos Das Gaia Memories São aproveitados Por isso que dá Essa ideia De alguns Estarem meio Fraquinhos Na hora que a gente Escuta Mas a parte Mais legal É que Inclusive Eu percebi Isso Quando eu fui Pesquisar a música Pra colocar Em fotos de cosplay Em vídeo Essas coisas É que as músicas Elas são parecidas São feitas Por todo mundo Que esteve na série Esteve no W Mas elas não são Exatamente as mesmas Então Som de transformação Som de ambientação Elas são Remixes Do que a gente Ouvia na série Elas não são As mesmas músicas E fora A W Goes Next Que é A versão atualizada De WX E se eu não me engano Essa música de abertura É com o Takuya Que também Tá na abertura Do Canal Rider W Que é o guitarrista Isso Takuya com a Aya Kamiki São eles que cantam A W Goes Next E quem gravou Encerramento É ninguém menos Que o nosso Garoto Eterno Então Junto com o Koji Kikawa Também não é São os dois É ele e o Koji Kikawa É ele e o Kikawa Kikawa Tanto que Teve uma música Que eles gravaram junto Esse Garoto Eterno Foi foda Forceu um pouco Amizade Desculpa Nitro Machuoka Fez uma revelação Com a avó dele Apaixonada por ele Apaixonada por ele Ele é de uma banda japonesa Chamada Sofia 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 Cara que tanta abertura Do drive Felipe Você foi incrível Agindo rápido E trocando as memories A tempo A Hit ajudou a gente A aguentar Mas de onde veio Essa explosão Eu já sei Que memory é essa É álcool Álcool Tipo álcool Pela epidermis Gelatinosa E quase translúcida Parece que jorra de dentro Isso nos atingiu E pegou o fogo Pelo ataque dele O álcool É altamente Inflamável Então Por outro lado Se a gente Arrebentar esse cara O bicho Vai pegar fogo E aí Vamos falar Agora Da dublagem Dublagem Teve Muitas vozes Chutar O fogo Guilherme Marques Eu vou Litar só Os principais O Filipe Ficou com Francisco Freitas O Terui Com o Fábio Lucindo A Kiko Com a Luciana Minei A Tokimei Com a Bruna Rafaela E eu acho Que do resto Do elenco Eu vou citar Duas pessoas Que eu lembro Se quiser citar Alguém pode citar Que ouviu Mauro Ramos É uma delícia É uma delícia Putz Não é actor Conhecer esse cara No ressaca Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Outra voz também Que não tem como Não reconhecer É a do Mordomo Lá também Da Cachaceira Que era o Hélio Vacari E outra voz Que eu reconheci Aí eu reconheço Por causa da Do Pessoinha Pessoinha Que é a Branca Lencar Que faz a Monaco E teve várias vozes aí E eu achei Um trabalho de dublagem Bom Não tá ótimo Mas achei bom Vamos lá Vamos então Só contextualizar O Guilherme Marques De coisa nova Ele não é tão novo Mas ele começou A pegar protagonistas Faz Não faz tanto tempo Então ele tem Personagens de Attack on Titan E um dos mais famosos É o Lloyd De Spy Family Que é um anime Que tem bombado muito O Francisco Freitas Quando eu ouvi a voz Eu matei na hora Porque eu tinha acabado De terminar Shaman King E ele faz o Lizard Do Shaman King Além de algumas Outros animes Ele já é um pouco Mais velho Se eu não me engano Ele é fã De Tokusatsu Ele foi Dar uma pesquisada Acho que ele até Assistiu W Se eu não me engano Ele começou a dublar Em 98 Então já tem uma ideia Que ele já é um pouco Mais velho Mas ele tem essa voz Mais agudinha Ele está em Ryukendo E em Ultra 7X Não sei que personagens Mas você vê que Tokusatsu Não é novidade pra ele E o Fábio Lucindo Que é o Ash Ketchum É o Curirin Também É gente boa demais Eu acho que o Fábio Lucindo Acho que foi a única coisa Pra mim Que não ficou Legal assim Parecia que tinha dublado Dentro do banheiro Porque tinha Parecia que em alguns momentos A voz do Fábio Lucindo Não combinava Com o ambiente ali Pode ser impressão minha Também né Mas Estou falando que estava ruim Estou falando que Não gostei muito assim Parecia que o Rio Estava apagado mesmo Ficou meio Eu já não gosto muito do Rio O Fábio Lucindo Ajudou com isso também O diretor Podia ter pedido Pra repetir Falar com um pouquinho Mais de intenção Mas o Renshin bravo Principalmente ali no início Que o Rio Está batendo Nos caras Que estavam vendendo Pegando memories Não combina com a cena Que a cena Tipo Devia ter Mais Intenção A direção é do Alex Minei Que também É um dublador Já antigo Fez o Hitsuga de Bleach Fez o Kaneki Em Tokyo Ghoul Ele tem algumas coisas aí Fez Cavaleiros do Diaco Ômega Fez Pokémon O Alex Minei Está também no filme Do Zero One Que a Sato lançou É verdade Também está no filme Do Zero One O Guilherme Max Ele fez uma pontinha Também né Ele fez o Vice-presidente da Riden Que é o Fuku Zoe Que fica lá Pelando no pé do Aruto Fuku Zoe E como funciona assim Que nem por exemplo Você traduziu Certo Você fez as legendas né O pessoal da dublagem Trampa junto com você Ou eles fazem um trampo A parte Porque eles vão ter que adaptar Para encaixar na boca Não mas então Vou explicar para vocês Como é que é o processo Lá na Crunchyroll A gente tem Aquele processo Que são três pessoas Que fazem uma legenda Tem o tradutor Tem o editor E o Entre aspas assim Controle de qualidade Que é o que eu faço Quem traduziu o Futo P.I. Foi o Fernando Muscioli Que ele é conhecido Na cena aí E como tem Gumaru Como é que eu vou falar Ele traduziu tudo bonitinho Ele pediu até A minha ajuda Em algumas coisas O editor foi O Carlos Pivoto Ele é professor No Rio de Janeiro Mas ele já traduziu Alguns games Jogos Final Fantasy Me deu uma mão Também com algumas coisas A gente fez uma pesquisa boa E eu por fim Eu fui o último Que eu fui o controle de qualidade Eu meio que Eu sou obrigado a assistir Para ver se está tudo encaixado E uma coisinha de curiosidade Por exemplo Quando você vai ver A versão da legenda em inglês Na Crunchyroll Os efeitos estavam um pouco feios Eu alterei todos os efeitos E fiz de um jeito mais bonitinho Então Para resumir Bem assim Foi isso Agora com relação a dublagem O que acontece No Crunchyroll tem um padrão Quando um anime é definido Para ser dublado O nosso superior já pede Para a gente Quando você terminar De fazer o seu controle De qualidade Envia para o e-mail tal Que aí Esse e-mail repassa Para o estúdio de dublagem Então Eu fazia todo esse processo Quando terminava Minhas legendas Então Aí tem o Tinha da questão Eu não sei se Se o estúdio de dublagem Chegava a ver As nossas legendas Mas é um padrão da Crunchyroll A gente envia tudo Para o estúdio Então A parte de tradução E edição Adaptação Fica a cargo do estúdio Então Possivelmente Eles devem ter assistido Devem ter analisado Feito as escolhas deles Tanto que a gente Não interfere muito Então isso aí Fica a parte O estúdio de dublagem Mas também tem Aquelas planilhas gigantes Que a gente preenche Então A maioria das Planilhas O Fernando Preencheu Alguma coisa ou outra Eu coloquei ali Para complementar Para ajudar Então Foi basicamente isso Então Assim Eu sempre falo Para mim Quanto mais coisa dublada Melhor Porque chega em mais gente Atinge um público maior Tem vários motivos Pelo qual não pode deixar De ter dublagem E alcança mais gente Só que Eu no início Fiquei meio incomodada Com a dublagem Porque os dois primeiros episódios Tem erro de tradução As próprias falas Denunciam Que ali Não foi exatamente O que foi falado Mas ok Os atores Eles vão encaixando Do segundo Para frente Porque os dois primeiros Assim Faltou A direção Faltou Para caramba Né Assim Para mim O Felipe Não encaixou muito bem Né E Eu Assim Tem outros nomes Que eu acharia Que ficariam melhores ali Isso conversando Com outros amigos Que também Assistem anime E escutam A dublagem da Cartoon Não achei que atrapalhou Mas achei que não combinou Também com o Felipe Um pouquinho Eu não gostei Da escolha do Shotaro Mas o ator Ele foi muito bem Então assim A interpretação dele Matou O estranhamento Que eu tive Nos primeiros episódios O do Shotaro Eu adorei Cara O Guilherme Marques Também foi muito bem O Guilherme Marques Você tem uma voz forte Né Eu não sei explicar Parece que aquela voz Parece que quando ele fala Tipo Caraca Esse cara quer me matar Olha a voz desse cara Tipo Eu achei que ficou bem legal E eu gostei do Felipe Eu falei Eu tinha acabado De sair de um anime Com ele dublando Um dos principais Então pra mim Foi muito tranquilo Eu tive essa impressão Também com o Felipe Que a voz do Como é que chama o rapaz O cidadão lá Do Francisco Freitas Francisco Freitas Ele parece que ele tem Uma voz assim Ele nem parece Aparenta que é mais velho Tipo Ele faz uma voz Tão assim Acanhada De quase criança Combinou muito bem Com o Felipe É mas assim Não é natural Parece que ele está Fazendo a voz Eu não sou especialista De tublagem Mas enfim É gosto É gosto É claro Com certeza Antes de fechar A gente tem que fazer Um agradecimento Na Crunchyroll E ao Gustavo E ao Gustavão Que também Claro Porque E claro Se agradece a Crunchyroll Eu agradeço a Gustavão Pelo carinho Com os fãs de Tocosato Sem se preocupar Em querer divulgar Dentro do fandom E buscar também Grupos e pessoas Para poder ajudar Nessa divulgação Para garantir que Não só para ter audiência E o retorno financeiro Mas que chegasse No público certo Isso para mim é carinho Com o público Isso é muito mais Que querer ganhar dinheiro É carinho Porque você vai Você quer levar Ao lugar certo O seu produto Isso para mim Foi fantástico E é isso Não Eu fiquei feliz Que todo mundo Recebeu apoio Lá da Crunchyroll Também Todo mundo ajudou A divulgar E etc E tipo Para ser honesto Eu vou até falar Um negócio de bastidor Que a gente não ia fazer Basicamente nada Desses negócios Eu que plantei A sementinha ali Chefinho querido Faz alguma coisa Te garanto que vai dar certo E blá 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 No começo Ele foi um pouquinho contra Mas depois ele começou A pensar assim Numas coisas Falou com o pessoal Dos Estados Unidos E as coisas Foram acontecendo A Crunchyroll A JBC Sabem fazer um trabalho Muito bacana Nesse sentido Só tem uma reclamação Com a Crunch O Top I Não entrou em nada Da votação Dos melhores do ano Ah É porque Eu não sei explicar É porque é muito nichado Acho que é dificilmente Por isso que eu gosto De falar muito Tem que escorar a bolha Temos que brigar Pelos nossos direitos Aqui Tem que estar lá Entre os melhores do ano Que foi o melhor anime Da Crunchyroll Foi o único que eu vi Não foi o único Que eu vi Foi o melhor Eu assisti Spy Family Assisti Chancell Man Assisti todos os outros Ah eu entendo Mas enfim Eu não mando nada Eu sou só o cara Da legenda Eu não mando em nada Nos outros setores lá Então pode ficar tranquilo Que eu levarei Essas críticas Para o pessoal Mas é isso aí Crunchyroll Muito obrigado Certo? Isso aí Muito obrigado De novo Oi Arara Manu Gustavão Pessoal lá da Crunchyroll Obrigadão mesmo Por ter convidado Lembrado Enviado Bonitinho E é claro Aqui no TokuCast No Tokusatus.com.br Os criadores de conteúdo Que somos nós Ganhamos o presente Mas quem levou Foram os nossos padrinhos De novo Reforçar isso Seja padrinho nosso Porque tudo que veio Para a gente Nós sorteamos Entre os padrinhos E veio coisa Para caramba Da Crunchyroll De Camarader W E Futo PI É isso aí Se você está acompanhando O TokuCast Nas redes sociais Acompanha o TokuCast Júnior Acompanha o que nós fazemos Você está sabendo Que tudo que vem Para cá A gente reverte Para quem nos ouve E nos apoia Eu sou prova viva Viu Os brindezinhos São da hora Viu Quem ganhou É verdade É Eu estou com uma Ranger aqui Inclusive aqui na minha mão Neste exato momento Que eu ganhei de vocês Muito bom Luca E para a galera Que quiser acompanhar O seu trabalho de cosplayer Para quem quiser ver você De Xotaro que não viu ainda Deixa as redes sociais Por favor Então Para quem quiser me conhecer Como cosplayer Minhas redes sociais Estão todas Em Linktree Barra Puma Ferrari E O meu projeto De cobertura de eventos Que é o Anime Toco Vídeos Que também Fez os espaços Toco Tatsu Aqui no Rio de Janeiro É Linktree Barra Anime Toco Vídeos Gustavão Deixa a sua rede social Para a galera também Para te acompanhar E mandar o Pix Manda o Pix Gustavão J-R-I Não sou criador de conteúdo Igual os meninos Mas eu estou lá no Twitter No Instagram Às vezes posto um videozinho Faz gameplay Que isso Já vi gameplay de Gustavão Posta curiosidades também Que às vezes Posso saber Surtado Já vi Colecionador A gente tenta Colecionador Começou com um pouco tempo Mas estamos lá Estamos chegando lá Eu vou pedir Para fazer uma vinheta De Gustavão Humildão Quando você participar É verdade Não faço nada Não sei de nada Eu não tenho 500 mil seguidores Nem a gente Nem a gente Para quem quiser seguir a gente Para a gente ganhar 500 mil seguidores Quiser nos ouvir Comentar Como a galera faz Galera Fácil né Tokusatsu.com.br Acessem nossas redes sociais Temos aí Bombando Nosso Discord Para os padrinhos Tem um monte de coisa Grupo no No Whatsapp O nosso Twitter Bombando aí Arroba Tokusatsu Shubatuei Temos até o nosso Co Também Arroba Tokusatsu E é isso Como você ouviu Na vinheta aí De início Também temos Parcerias novas E logo logo Também Temos sorteios E vídeos novos Para vocês aí Com material novo Vamos começar a fazer Unboxing de material De Tokusatsu Então não percam aí As nossas redes sociais Muita novidade Para 2023 É isso aí Caminhada de W Voltará Autocast W, Double Tanto faz Voltará em Filmes especiais Participações E se tudo der certo Deus quiser Em mais temporadas De Futopia E quem sabe Até sobre o mangá Vai que o mangá Sai por aqui também JBC New Pop Um beijo aí No coração Lembra da gente Qualquer coisa Eu sei dos mangás Eu comprei O Gustavo tem informações Informações privilegiadas Tem editora nova Chegando aí Tem editora nova Chegando de mangá Então está crescendo Isso é bom Isso é bom Muito obrigado Por nos ouvirem até aqui Um grande abraço E fiquem cuidadosos Adeus 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 Música 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 A edição deste podcast Música 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 Música